Um povo colorido no mar eu vi Com seus tentáculos a sorrir Ele muda de cor, é tão legal No fundo do mar, é um animal especial Um povo colorido no mar eu vi Com seus tentáculos a sorrir Ele muda de cor, é tão legal No fundo do mar, é um animal especial Um povo colorido no mar eu vi Com seus tentáculos a sorrir Ele muda de cor, é tão legal No fundo do mar, é um animal especial Um povo colorido no mar eu vi Com seus tentáculos a sorrir Ele muda de cor, é tão legal No fundo do mar, é um animal especial